Muito bom dia, torcida Alviazul, entrevista coletiva com o técnico Rogério Zimmermann. Bom dia, Rogério. Bom dia. Wesley Tiras, do Esporte da TV, pergunta, com a semana leve para trabalhar, quais os principais pontos explorados pela comissão no elenco para o confronto de sábado? Bom, tirando a observação do leve, porque não tem como a gente treinar leve, talvez eu entenda, porque a gente vem de uma vitória, isso dá uma confiança, mas a semana foi dura, ela foi aquilo que é a necessidade para um jogo tão importante e decisivo que nós vamos ter no sábado. E a ideia da semana foi dar continuidade àquilo que vem sendo feito, a gente está vendo alguns progressos na equipe e isso nos dá um rumo para seguir. O Kevin Sganzata, do NB Notícias, pergunta, as duas equipes vêm baladas por bons resultados nas últimas rodadas. Em cima disso, quais são as suas expectativas para encarar o Moré em confronto direto na briga pela classificação? Bom, Kevin, a primeira coisa é que bom que duas equipes aqui do Rio Grande do Sul estejam com possibilidade de classificar. O próprio Caxias está entre as quatro primeiras equipes, mas o Caxias a gente já esperava, pelo grupo que tem, mas é importante, é importante as duas equipes daqui do Sul estarem bem, pelo menos nesses últimos momentos. E a expectativa é que é um jogo forte, um jogo com a característica que se tem. E a gente está levando essa semana com todos os cuidados e atenções necessárias para essa partida. O Kevin também pergunta, o esportivo terá novamente problemas com desfalques para essa partida? Qual a situação dos zagueiros Lulas e Milanês? É, são as nossas principais dúvidas, né? Foram atletas que praticamente não acompanharam a semana normal de treinos, mas a gente faz o possível para que eles estejam à disposição nesse momento. Evidente, até o limite de perder o jogador para as outras partidas também. Então, a gente tem que fazer esse cálculo e é uma coisa que nós vamos definir mais próximo da partida. O Ginter, da RS, como pergunta, depois da chegada do Cafu, o time parece estar mais criativo e criando melhores oportunidades ofensivas. O senhor atribuiu ele essa virada de chave esportivo? Não, foi coincidência, acho que assim, também por ele, é óbvio, porque é mais uma opção, mas se vocês forem ver, chegou o Potiguar, né? É que o Potiguar chegou uma, duas semanas antes, só que até entrar em forma, até conhecer o grupo, às vezes um jogador se adapta mais rápido à mecânica, às ideias, né? O Cafu fez isso. Mas tem o Potiguar, o próprio, o retorno do Wesley, que não vinha jogando, né? Nós acrescentamos aí o Afonso, que jogou contra o Cascavel, nós acrescentamos aí, que entrou também contra o Cascavel, mas por final, o Mateuzinho. E o que é importante, assim, os jogadores que já estavam vão melhorando. Lá, pega lá o Paulinho, o Peixoto, eles estão melhores do que eles estavam no primeiro turno. Então, existem duas maneiras de você contratar. Simplesmente pegar um jogador de fora e trazer, é uma contratação, Potiguar, Cafu, mas se você melhorar quem está aqui, também é uma contratação. Então, eu vejo uma melhora geral. Não acredito que um jogador mude tudo. Também esse jogador, também o Cafu está colaborando, mas eu acho que é um processo geral. O Ney Vinhatti, da Rádio Difusora. O time que venceu o Caxias é a formação ideal para os três jogos finais, se não houveram problemas de lesões ou cartões? Não saberia te dizer, sabe por quê? Porque nós jogamos fora de casa com o Joinville, com uma determinada formação e eu gostei da equipe. Depois nós jogamos com o Cascavel, que é o líder da competição, da nossa chave, Invicto, e eu gostei da formação. E agora com o Caxias, também uma outra formação. Ou seja, foram três formações diferentes e eu vi a equipe jogando bem. Nós poderíamos ter empatado com o Caxias e vencido o Cascavel, os jogos são muito parecidos. O que eu fico contente é que a formação que a gente está colocando vem correspondendo. O Ney também pergunta, o time atingiu nessas partidas finais da competição o melhor momento técnico? A que se deve isso? Eu acredito que sim. Eu acho que em função do tempo de treino, como eu estava falando, além da chegada de alguns jogadores, de trazer jogadores da base para o profissional, o próprio jogador que está há mais tempo, ele vai melhorando. Ele vai progredindo, ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando entrosamento. Então, eu acho que são vários fatores, não só, que fez com que, pelo menos nas últimas partidas, a equipe está com um rendimento bom. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, torcida da Azul. Pode acompanhar a coletiva no canal oficial do Esportivo no YouTube. Bom dia a todos. Bom dia.